Tudo bem família? Hoje em ferramentas pneumáticas quero apresentar para vocês a mini retífica da PDR Pro 430 Uma mini retífica para você dar acabamento nas suas peças, principalmente em lugares onde você não consegue chegar com a esmerilhadeira Então vou fazer o review, vou montar, vou mostrar para vocês como usá-la corretamente E também mostrar os acessórios e o que você consegue fazer com essa maquininha Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora Bom, vou mostrar para vocês agora o que vem nessa caixinha Vem uma conexão para engate rápido, vem a mini retífica Vem o manual, que sempre é bom vocês lerem E vem as chaves para a gente poder fazer a troca das peças, das pontas montadas Isso você pode comprar em qualquer local, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas que eu tenho aqui A mini retífica, você vai colocar diversos tipos de ponta Essa daqui é para um quarto, tá? Eu vou mostrar acessórios com um quarto Que são esses que eu tenho alguns modelos aqui Mas existe no mercado diversos tipos de ponta que você pode colocar aqui Inclusive broca para quem precisa fazer furo E está sem a furadeira na hora e você tem essa mini retífica Pessoal, isso aqui é barato Eu não tenho certeza do preço não, mas não chega a R$100 no site da Ferpan Então dá uma olhadinha lá, vou deixar o link para quem se interessar Aqui abaixo e nos comentários também Para vocês verem que legal Vou montar agora e vou mostrar para vocês Tanto a montagem, quanto o uso Para vocês verem como é prático E é bacana você ter uma ferramenta dessa Na sua oficina, na sua casa Para você fazer os seus hobbies Olha que legal pessoal, modelo PRO 430 Ela tem a pinça de um quarto Ela tem essa trava de segurança Para ela não armar sozinha Apesar que esse tipo de ferramenta Ela é muito prática Você pode deixar assim que ela não corre o risco de acionar Aqui atrás O ideal é você colocar esse engate que vem nela Que ele é um engate com engate rápido Essa conexão Melhor do que aquelas com estria Para você pôr a mangueira e a abraçadeira Assim você só desengata E pode usar outras ferramentas pneumáticas Que você tiver na sua oficina Olha que legal Então vou instalar aqui e já vou mostrar para vocês Bom, uma vez instalado Você vai pegar a chave Para você pôr a sua ponta montada Existe diversos tipos Está vendo? De lixa para acabamento Escova para você dar um polimento Melhor no metal As de desbaste Então eu vou mostrar já Com essa de desbaste Para vocês verem Onde ela é bem aplicada Essa micro-retífica Vem com as chavinhas Para você apertar Apertou Que bacana Lembrando sempre Que se você não tiver Um filtro Com um dosador de óleo Para a sua ferramenta pneumática Que ela precisa estar lubrificada Então você pega um óleo Multiuso E pinga A cada uma hora Cinco gotinhas aqui dentro Assim Pronto Assim você vai estar lubrificando A sua ferramenta Para quem mexe com artesanato Essa ferramenta É ótima Porque existe no mercado Muita ponta Que você pode comprar Inclusive existem jogos De ponta montada O nome desses acessórios Se chama ponta montada Onde você tem Desde essas hastes aqui Para você usar Até o redondo Você tem ela reta Você tem ela reta Com inclinação de 45 graus O disco de lixa Que eu vou também Colocar aqui Para vocês verem Você tem as escovas rotativas Vários tipos de escova De modelos Para você também Estar utilizando E ela pessoal Você deve usar Sempre Que possível Luva Óculos de proteção É primordial E o protetor auricular Por causa do som Que emite a ferramenta Que é esse som aqui Devido a ela ter Um alto ruído Então é bom Você estar sempre Utilizando Os protetores auricular Pessoal Geralmente você faz Um tipo de solda Assim E quando você Tem a necessidade De dar acabamento Aqui dentro De repente o seu cliente Pediu para que você Dê um acabamento Aqui a esmerilhadeira Não entra Ela não tem como Entrar numa situação Dessa É aí que é o ideal Você ter uma maquininha Dessa Por quê? Por exemplo Você chega num local Desse Olha que interessante Para você dar acabamento E aí Dessa 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 Olha que bacana Você dá um acabamento Fica um acabamento bonito Na hora que você for pintar Vai ficar a solda bem lisinha Olha que legal Ela é ideal pra quem vai utilizar nesses lugares E é uma ferramenta pessoal Barata Eles me passaram lá que custa lá na loja Menos de 100 reais uma ferramenta dessa Quer dizer, pessoal, qualquer um pode ter uma ferramenta dessa É ideal, pra quem tem um compressor Ela é muito boa pra você utilizar E eu recomendo muito uma ferramenta dessa Por exemplo Você vai querer, você tá com a peça aqui Pô Fábio, eu preciso lixar, eu preciso dar acabamento Que nem, nesse lugar você não precisa usar Essa ponta Por exemplo, você pode usar essa reta Vou mostrar aqui Olha que bacana Quando você for trocar Você desengata Pra evitar acidente, tá De você acionar sem querer a ferramenta Ela girar E vira te machucar Então Você desengatou ali Você pode utilizar Esse tipo de ponta Então Você vai dar um acabamento aqui Essa daqui é mais indicada Caso você não queira usar esmerilhadeira Você pode usar a ponta montada E dar esse acabamento Olha só Aí você quer dar um acabamento mais fino Legal Você tem A ponta montada Com disco de lixa Que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês Vamos montar ele aqui agora Olha que legal E esse aqui é o que eu tô mostrando Esse aqui é como se fosse o disco flap Das ponta montada Olha que acabamento legal que ela dá Então ela faz diversos tipos de acabamento Vocês viram pessoal Que ferramenta simples de manusear Muito fácil Ela é simples como eu mostrei Engatou o ar Tá aqui ó Só o gatilho A pinça pra você colocar Sempre com ponta montada de um quarto Essa é a pinça dela Olha que ferramentinha muito bacana Eu tô deixando o áudio original Porque no vídeo anterior Que eu fiz Daquela esmerilhadeira pneumática Me falaram assim Fábio E o ruído dela Vou deixar aqui ó Original Tá aqui o microfone Vou ligar ela perto Aqui ó Esse é o barulho dela É o barulho que ela faz Sim pessoal Todo equipamento pneumático Faz um certo barulho Porque ele é o ar Girando como se fosse uma turbina Então por isso que ele faz esse barulho todo Os equipamentos de segurança Que você vai usar São Óculos Luva E protetor auricular Devido ao barulho O ruído que ele gera Tá pessoal Então isso tem que sempre estar usando Pra evitar acidentes Toma sempre cuidado Lembrando também Que existe uma grande vantagem As ferramentas pneumáticas Em relação às elétricas E quais são Inclusive quero mandar um abraço Pro Silvio Teixeira aí do canal Silvio um abraço pra você Porque ele deixou Lá nos comentários Dizendo Fábio você esqueceu de falar A maior vantagem da ferramenta pneumática Que realmente Silvio Eu esqueci mesmo Qual é a grande vantagem É que todo equipamento pneumático Não tem perigo na hora de molhar De dar curto E nem de você tomar choque Então isso não acontece Nesse tipo de equipamento Pra quem tem Morre de medo De mexer com uma ferramenta elétrica Por causa de risco de choque A pneumática não corre esse risco Claro que você vai ter que ter O compressor Que vai ser ligado na energia Pra gerar o ar Pra você utilizar Mas como o Silvio mesmo me lembrou Realmente Se você estiver usando Equipamento desse Numa área molhada Se você estiver usando A lixadeira Esmerilhadeira Ou a mini retífica O que for pneumático Em área molhada Como funilaria Que se lava Às vezes mole o carro Pra você lixar Usa com água Você pode molhar O equipamento elétrico Ele vai dar curto Ele vai além de estragar Pode te dar uma descarga elétrica O pneumático Não corre esse risco Então pessoal Há uma vantagem Entre o pneumático Sobre o elétrico Tá Claro Ah Fábio Mas não existe desvantagem Existe Claro Sem ar Se você não tiver um produtor de ar Alguma máquina Um compressor Um reservatório com ar Pra gerar o ar Pra ela girar Ela não tem como girar Aí é claro Que depende do lugar que você for Não dá pra levar um compressor A ferramenta elétrica é melhor Então estou sendo bem transparente Pra que vocês entendam A diferença de um equipamento elétrico Pra um pneumático Tá ok Então como o Silvio bem mencionou Também é utilizado em frigorífico Frigorífico você vê muita ferramenta Pneumática pra cortar boi Gado Essas coisas Por quê? Porque é uma área molhada O pessoal molha Lava O risco de choque elétrico é grande Então sempre eles usam Equipamentos pneumáticos Tanto de serra Porque tem o disco de serra Também pra colocar nela Pra você cortar algum material Então meus queridos Tá aí Eu quero deixar só claro Pra que vocês entendam A diferença Por que Fábio Você tá mostrando Ferramentas pneumáticas no canal Porque muita gente não conhece Muita gente não sabe E olha o valor Que tem uma ferramenta dessa Um baixo custo E você pode fazer Vários tipos de trabalho com ela Então família Espero que vocês Tenham entendido Espero que tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixa aquele like bacana pra gente Tem dúvida? Deixa nos comentários abaixo Família E sempre que possível Vou trazer Ferramentas E mostrar pra vocês Como é legal No mundo A gente aprender Quais tipos de ferramentas Nós temos De quais opções Esse vídeo não é um vídeo Pra vender Esse é um vídeo Pra te ensinar E pra você Conhecer Porque é difícil É difícil acesso Tem cidades Tem cidades onde você Não tem uma loja Que tem esse tipo de equipamento Então aqui Você com celular Um smartphone Você aí com seu computador Tá aí Vendo Tá aqui no canal Oficina Garage E tô trazendo conteúdo Pra vocês Tanto verem E aprenderem O que é uma ferramenta dessa Quanto tem a chance De poder também comprar E uma loja Como a Furpan Enviar pra você Até sua casa Então meus queridos Um forte abraço Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo